Fala galera, beleza? Não! Hoje eu vou estar jogando Violent Heroes The Great Wars É, tá bom E eu vou estar aqui começando Eu acho melhor vocês lerem aí Porque É mais da hora Não sei se o jogo aí tá muito baixo Mas E aí mano, beleza? Não é o João Calma, sou eu O editor dele Por enquanto Mas vou avisar que eu tive que tirar o som Porque tava meio estouradinho E não tava legal Então fica com o vídeo aí, é nóis Vamo lá, né? Ué Tá bom Galera, eu nunca joguei esse jogo Primeira vez E eu sei que eu sei os carinha que tá andando Pera aí É mesmo, é? Vamos ver Fanta Históricos Declaração de Guerra 28 de Julho de 1914 Fim da Neutralização Brasileira Pera Ferrovias Ou Fiasco De Agosto de Mil Eu tinha que achar esses itens Não sei porque Mas Eu já tô com todos Eu acho que foi algum amigo meu Que passou pra mim Ah, peraí Ah, tá Ontem eu dei pum É Pra falar a verdade Galera Eu fui atrás Dos Dos Negócios Dessas peças E eu precisei um pouco do jogo E eu fui atrás daquelas peças lá Mas assim, eu nunca tinha havido Assim, jogado pra zerar mesmo Mentira Mas nós vamos Bater Galera Até Eu vou jogar Até Conseguir um Nossa Eu vou jogar Até eu conseguir um joystick Mil grau Da hora Porque assim Eu tentei gravar no joystick E E E Falhou Então assim Eu tô gravando Sem estar no joystick Mas é nóis Vamo Bora Ah Galera Pra quem não entende muito Essa guerra É É Da França e Alemanha E Assim Eu não lembro Por que eles começaram a guerra Beleza Tá sabendo legal Mas Discarim é francês Eu Vou deixar vocês lendo Galera Porque as vezes eu atrapalho Lendo junto A não ser que vocês Queira que eu Leia Então Deixem aí nos comentários Favoritem o vídeo também E se não são inscritos Se inscrevam no canal Ativem as notificações E Se vocês gostarem Divulguem Também Não Eu né Galera Como eu quero Como eu quero ser um cara muito bom Eu Vou Vou ajudar aqui as pessoas E Assim galera Eu só vi algumas partes do jogo Eu não vi todas Então assim Tem algumas que eu sei fazer Beleza Tá sabendo legal Beleza Então não é isso Ele quer Ok Uma dádiva dos ninjas Que as vezes né Tá ele quer Um vinho Tá Olha que da hora galera É muito engraçado Esse carinha nosso pensando Quer ver ó Ele cruza as mãozinhas Assim Muito da hora Muito da hora Então beleza Pelo visto Esse vinho é igual Deixa o cara pegar Colocar ali Opa Agora eu vim aqui né Perdeu o playboy Agora vai deixar eu passar né Valeu parceiro Pera 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 aí Eu vou passar o vídeo por aqui Por isso E eu vou dividir em quatro partes Beleza Então se você quer assistir a próxima Assiste E é isso E John Aumenta meu salário É nóis Aumenta meu salário 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 Aumenta meu salário